A programação do Natal da Câmara na última sexta-feira teve muita dança, música e canto. Já no fim da tarde, à frente do Palácio Barbosa Lima, foi palco para seis apresentações do Balé das Meninas Zé Linha Barra. Crianças e adolescentes capricharam não só na dança, mas também nos figurinos. 240 músicos, entre alunos e professores do Conservatório Aide França-Americano, fecharam a noite de sexta. Participaram das apresentações alunos de canto do coral e da Orquestra Escola da Instituição. E emocionaram o público. O fim de ano da Câmara Municipal de Juiz de Fora continua nesta semana. Na quarta-feira, nós teremos o grande baile da cidade. Teremos um conjunto de baile aqui, uma orquestra e apresentação das escolas de dança da cidade. Na quinta-feira, teremos Renan e Cristiano, o show sertanejo com a dupla Renan e Cristiano. E na sexta-feira, a nossa rainha do samba, Sandra Portela.